Olá, professor do Paraná! Tá sabendo da oportunidade que tá disponível pra você? São 300 vagas com remuneração de 1.400 reais pra todos os professores da Rede Municipal de Ensino do Paraná, que atuam especificamente nos anos iniciais. Esse programa tem como objetivo a formação continuada dos professores, aprimorando a sua prática pedagógica e promovendo a disseminação do conhecimento. Agora que você já sabe, vem comigo que eu vou te mostrar como se inscrever gratuitamente no programa. Você vai acessar como primeiro passo o site da FAPEC, que é o concurso.fapec.org. Na aba menu, você vai clicar em inscrições. Você vai clicar no link para a seleção de profissionais da educação e então clicar na aba. Aqui você vai preencher a sua ficha de inscrição colocando o seu CPF. Preencha todos os seus dados com bastante atenção, a todas as suas informações. E ao final da ficha, você vai ter uma caixa de upload, onde você precisa anexar todos os documentos para validar a sua inscrição. São eles, cópias legíveis do seu RG, CPF, da declaração da escola onde você trabalha e do seu currículo profissional. Tenha bastante atenção ao anexar todos eles. Assim que finalizar, pode clicar no prosseguir. Lembre-se, no item 1.8 do edital de abertura, fala que você é o responsável pelos documentos que você anexa. Então tenha a certeza de que todos eles estão legíveis e adicionados na aba correta. Após 24 horas que você finalizou a sua inscrição, lá na sua área do candidato vai estar disponível para você prosseguir os demais passos. A etapa 2, que é a prova de título, e a etapa 3, que é a prova prática. Essa que eu te ensinei agora foi a etapa 1. Vai ter tutorial te ensinando a etapa 2 e 3. Acompanhe a gente. Espero ter te ajudado. Boa sorte. Boa sorte.